Eu gostaria de registrar e cumprimentar a vossa excelência, senhora presidente, pelo fato de ter atendido a um pleito do advogado Fábio Palaret, que fez uso da tribuna sem gravata. E as razões são de ordem médica. Então, é importante registrar isso, porque a liturgia do cargo necessita agravar. É evidente que estando em uma tribuna virtual, não estamos a exigir dos eminentes advogados sequer as vestes talares que nós todos usamos. Mas é necessário que se explicite o eminente advogado. Na graça de vossa excelência, ministra presidente da corte, fez uso da palavra sem gravata por razões médicas. É importante que se diga isso, porque outro dia eu mesmo me apresentei aqui, em razão de situações médicas, em razão de marcas de nascença que eu precisava fazer, e que houve interpretações as piores possíveis. Então, é necessário que estando no espaço público, nós possamos esclarecê-las. E o eminente advogado fez uso sem a gravata, mas por razões que são de necessidade médica, e o fez com um belo conteúdo. Eu gostaria apenas de registrar. Tchau, tchau.